Estamos vendo uma oferta cada vez maior de exames de diagnóstico para a COVID-19. Por isso, é importante entender o que garante a qualidade do teste molecular. Como funciona o teste molecular para a COVID-19? Nesta técnica, ocorre transformação do RNA em DNA, através de amplificação isotérmica. O equipamento possibilita a testagem com segurança e rapidez e tem coleta recomendada entre o primeiro e sétimo dia de sintomas. Cinco motivos para fazer o teste molecular no Amaral Costa. Aqui os resultados são mais seguros. Utilizamos metodologia automatizada desenvolvida pela empresa Abbott. O equipamento IDNow é altamente confiável e oferece alta especificidade. Nossa área técnica conta com profissionais qualificados e preparados para garantir resultados seguros. E além de resultados mais seguros, eles são entregues em menor tempo. Tudo isso só quem tem 66 anos de tradição em diagnóstico pode proporcionar. Agende seu exame. Acompanhe nossas redes sociais.